Olá, você que nos assiste em Quero Ser Dublador, hoje nós temos a última eliminação do programa. Isa já está na final, quem será que vai acompanhá-la? Elton ou João? Isso a gente vai descobrir a partir de agora e que comece a última eliminação em Quero Ser Dublador. Gravando aqui, peraí. Gravando aqui. Estamos aqui para a eliminação de mais um participante. Na verdade, eu não sei se é a eliminação ou definir quem vai para a final. Vamos pensar na positividade? Então, qual de vocês dois vai para a final? O que for melhor, né? Exatamente. Tomara. Escolher pelo pior de novo, eu não quero. Não dá, não dá. Senhores, para hoje nós temos um convidado muito legal que entende do assunto que nós vamos dublar. Tá? Só que, na dublagem de hoje, vocês vão fazer novamente o leilão de tempos. Tá bom. Elton, eu acredito que não estava quando nós fizemos essa dilâmina. Eu perdi a saula. Não tem problema. Na verdade, hoje vocês terão sete minutos para dublar na bancada. Tá. Certo? Nós temos uma cena fácil, uma cena média e uma cena difícil. Para cada uma dessas cenas, como muda o nível, nós vamos fazer um leilão de tempos. Então, vocês têm sete minutos. Para que você possa ficar com a cena fácil, você vai disputar a cena fácil com o seu colega. Em termos de tempo, você abre mão de 30 segundos, um minuto do seu tempo, dois minutos. Ah, eu faço em cinco minutos. Ele fala que faz em quatro e meio. Então, você fala, eu faço em quatro minutos. Ele falou, ok, então faz em quatro minutos. Aí você vai ter quatro minutos para dublar a cena fácil. Entendeu? Ah, entendi. Aquele que não pegar a cena, uma só. Aquele que não pegar a cena, fica com a outra, com os seus sete minutos. Certo? Compreenderam? Lembrando que são só duas cenas, né? São apenas duas cenas. Bom, a produção jogou um desafio um pouquinho maior. Um dos dois pode fazer a cena fácil se quiser. Tá. Só que tem que abrir mão de três minutos. É isso, produção? Tem que abrir mão de quatro minutos. Ou seja, teria que dublar a cena fácil em três minutos. Algum de vocês tem esse desejo de pegar a cena fácil? Só explicando que três minutos é a média do mercado para fazer um anel. A gente exige 20 anéis por hora, o mínimo de um novato. A média, a conta que a gente faz é três minutos para fazer um anel. Então, eu posso escolher fazer a cena fácil e depois para fazer a média difícil eu vou ter os meus anéis. Não, não, não. Não existe. Você vai dublar uma cena. Ah, tá, entendi. Você vai dublar apenas uma cena. Então, eu tenho que fazer a cena fácil em três minutos. Em três minutos. Outra coisa. Quantos anéis você conseguiu? Três minutos para fazer um anel. É o que a gente exige no mercado. Só que a gente não sabe o tamanho da cena. A cena fácil pode ter 12 anéis. E aí, se vira para fazer três minutos. Tá. A cena fácil são dois anéis. Algum de vocês quer fazer a cena em três minutos? Eu quero. Você quer fazer a cena fácil em três minutos? Isso. Daí eu não preciso fazer as outras cenas. Não. Só a cena fácil. Ele vai fazer uma cena só também. É, eu vou fazer uma cena só. Ou a média ou a difícil, se você pegar fácil. Entendi. E se você pegar fácil, ele vai ter sete minutos para dublar a cena média. Digamos assim. É, a média ou a difícil? A média. Porque se tá fácil, já vai ser... Eu não sei. Dez segundos para vocês pensarem. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Alguém fica com a cena fácil? Então eu pego a fácil. Três minutos. Elton fica com a cena fácil com três minutos. E o João fica com a cena média com sete minutos. Queria ir lá rápido. Você viu? Faço. Praticidade. Ok? Certo. Senhores, boa sorte. Para que acompanhe a nossa gravação e a nossa dinâmica de hoje, gostaria de convidar um dos responsáveis pelo maior site sobre cavaleiros do zodíaco que existe no nosso país e que vai vir pra cá pra acompanhar todo o nosso programa. Estou falando de João Fernando. Por favor, João. Vem pra cá. Fala, galera. Tudo bem? Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Vim aqui representar o cavaleiro do zodíaco. Fez duas cena de animes aqui, nossos candidatos preparados. Vamos ver o que eles vão apresentar pra gente. Seja bem-vindo, João. Então hoje, já que ele deu a letra, é anime. Senhores, boa sorte pra vocês. Você vai ficar aqui comigo acompanhando a cena dos dois e nós vamos comentar a respeito do que eles estão dublando. maior prazer. Legal? Beleza? Senhores diretores, jurados, preparados pra analisá-los? Sempre. Nosso trabalho, né? É o rapor, é o rapor. Preparados, senhores? Preparado. Então, Elton tem apenas três minutos pra dublar uma cena. João tem sete minutos. Quem vai se sair melhor, a gente vai ver já já. E começa agora a eliminação. Elton. Senhor. Vai pra final? Vamos lá, né? Eu falei que vai pra final com a Isa. Minha profecia da Isa se cumpriu, agora falta a minha. Tá preparado, cara? Estou, estou preparado. Relaxa, é que vai dar tudo certo. Você tem três minutos. Três minutos. De acordo com a sua própria vontade. Sim. Certo? Pra dublar. Akira, você faz o personagem Kaneda. E aí, João? Preparado pra ir pra final? Tô. Tá? Tô. Queremos ver isso daí. Tá? Se joga, sem medo. João, você ficou com sete minutos. A cena de dificuldade média. Então, você vai dublar Cavaleiros do Zodíaco. Olha a responsabilidade. Anéis 70 e 71. Você faz ceia. Você administra o seu tempo. Passa quantas vezes quiser. Grava o que quiser. Anéis 1 e 2. É a sua cena. Pode passar? Tá contando o tempo já? Seu tempo começa a rodar a partir de agora. Boa sorte, Elton. Obrigado. Preparado, João? O seu tempo começa a rodar a partir de agora. Sete minutos. Boa sorte, João. Boa sorte, João. O meu moral brasileiro, né? Acho que é o dobra de brasil. Não importa o que eu tenho aqui. Eu também acho. Eu vou manter a sua mãe. O meu... Não, não é isso. A americana também... Não importa o que eu tenho aqui. Não importa. Pode parar para fazer o favor? Foi complicada a cena. Já conhecia o filme. Adoro aquele filme. Já falei milhares de vezes. Eu fiquei feliz de ser um personagem exagerado Ele tinha um deboche no início Depois ele se assusta Passando a segunda Vocês estão se tornando para manter a Atena Pode parar Passa mais uma vez o anel para mim, por favor Pode continuar, por favor Sabe, eu me soltei, cara Eu me soltei Tentei pegar, fiz as reações dele Fiz as nuances, mudei quando ele estava imitando Pode passar o anel mais uma vez Você está bem? Bateu a cabeça em algum lugar quando caiu? Pode passar mais uma vez? O que você está falando, hein? Bateu a cabeça, foi isso? O que está acontecendo? Ok Gravando o anel 1 Ah, mas o que é isso? Espera aí, o que está acontecendo? Bateu a cabeça quando caiu? O que foi, hein? Ok, pode passar o anel 2 Cara, eu assisti o Akira em VHS há um milhão de anos atrás Eu nem me lembro daquela cena Eu devo ter dormido naquela cena, inclusive Entendeu? Gravando, por favor Todos vocês devem proteger a Tena Parou Gravando de novo Tudo Parou Parou, parou É que o problema é que é japonês, tá ligado? E o que eu pude fazer, eu fiz Quando ele estiver gravando, a gente não pode falar Que aí atrapalha a gravação dele Quando ele estiver ensaiando, pode falar à vontade Eu acho que é uma coisa que você está pensando Se você está fazendo alguma coisa, o que você está fazendo E se você está fazendo alguma coisa, o que você está fazendo Você está fazendo alguma coisa que você está fazendo Pode parar, por favor? Ok Ok Vamos Gravando o anel 2 Então assim, eu tentei me jogar no cara e fazer o que ele estava fazendo Vocês todos nasceram para proteger a vida de Atena O vovô Mitsumasa dizia isso Nós órfãos seríamos cavaleiros e protegeríamos uma princesa Não importa o que seja Parou Vou gravar do início de novo, por favor Todos vocês nasceram para proteger a vida de Atena O vovô Mitsumasa dizia isso Que nós órfãos seríamos cavaleiros e protegeríamos uma princesa Espera Não, não foi nesse sentido É que, sabe Como posso dizer, é que estava ali, sabe Parou Anel 2 de novo, por favor Anel 71 Gravando Eu não consegui acertar o Sinki Ah, então o Akira é assim Tá falando o Tetsu Ele adquiriu a energia Como assim 30 segundos 50 segundos? Você tem 50 segundos, Elton Ok, vamos gravar de novo o Anel 2, então, por favor O quê? Então o Akira é assim, é? Tá falando do Tetsu Ele conseguiu a energia, é? Ok, pode passar 5 segundos 4, 3, 2, 1 Sei que isso tudo aconteceu de repente E que você deve estar confusa com isso Mas Quero que acredite em algo Eu vou Droga Parou Gravando de novo Sei que isso tudo aconteceu de repente E que você deve estar muito confusa Mas Quero que acredite numa coisa Numa coisa Vou te dizer Ah, parou Dessa fala do sei aqui Eu vou te proteger pra sempre Você quer entrar aí? Quanto tempo ainda tem? Um minuto Você quer entrar aí pra gravar? Grava de novo esse anel Grava de novo esse anel Sei que isso tudo aconteceu de repente E que você deve estar muito confusa Mas quero que acredite em algo Eu vou te proteger pra sempre Continua, continua A reação dele Gravando Não, não, espera Espera Não era isso que eu queria dizer É meio estranho Mas sabe É que tá Boa sorte Boa sorte, cara Obrigado Pois é Chegou a hora De escolher quem vai pra final Com a Isa Momentos decisivos Gostou das cenas que você viu? Gostei, gostei Aquilo eu nunca tinha assistido Mas o Lendo de São Paulo Já tô bem habituado Tava esperando que alguém escolhesse A cena mais difícil Que era do Hugo Huff Show Também Mas Olha aí Que Lendo de Show Quero ficar pra uma próxima Já deixa Já deixa guardada Vamos assistir então? Vamos lá A primeira é o Elton Passando pra gente ver Ah, mas que que é isso? Pera aí O que que tá acontecendo? Bateu a cabeça quando caiu? O que que foi, hein? O que, então Akira é assim, é? Tá falando do Tetsu? Ele conseguiu energia, é? Muito, não precisava dessa, hein? Bora ver o do João? João! Cavaleiros? Bicho Todos vocês nasceram para proteger a vida de Atena O Bobo Mitsumasa dizia isso Que nós, órfãos, seríamos cavaleiros E protegeríamos uma princesa Isa, Isa, Isa Não importa quem você seja Eu estou do seu lado Aconteça o que acontecer Sei que isso tudo aconteceu de repente E que você deve estar muito confusa Mas quero que acredite em algo Eu vou te proteger pra sempre Não, não, espera Espera, não era isso que eu queria dizer Ah, é meio estranho Mas sabe É que tá Uau Ai, ai, ai Gostou das cenas? Você viu? Gostei Gostei Na verdade eu acho que os candidatos são bons Como vocês falaram Vai ser uma decisão difícil Melhor analisar com bons candidatos Do que candidatos Ah, sim Nivelar por cima sempre é a melhor opção Mas já nivelamos por baixo Já nivelamos por baixo Infelizmente Faz parte Fechou? Por enquanto não Por enquanto não A gente vai deliberar Vai ter que pensar um pouquinho mais Eis que chegamos a um resultado Hum? Não é? Tomara, né? Vamos lá no lugar que é até amanhã, né? Quem vai pra final? Eu já sei quem é Posso falar? Ainda não Ainda não Nossa, vamos conversar um pouco com o João A Isa A Isa tá na final Isso é sério A Isa já está na final Graças a Deus João Fala um pouquinho pra gente sobre o Cabo Zodíaco Fala um pouquinho sobre o site Sobre os materiais que vocês têm Fala um pouquinho pra galera que tá em casa Quem é Cabo Zodíaco? Bom, a gente tem um site desde 2002 Há 16 anos a gente faz o desenvolvimento da série A gente faz umas ativações com o detentor dos direitos autorais aqui no Brasil Legal Então a gente tem várias exclusivas A gente sempre acaba mandando notícias antes dos concorrentes E a gente sempre fez um trabalho junto com a dublagem A gente sempre deu uma ênfase a cobrir as dublagens de Cavaleiros Acho que inclusive desde a época da Alamo Passando pela Dubrasil Que agora a Dubrasil tem esse serviço que eles fazem maravilhoso pra série E eu convido todos a acessarem o site www.cavisodíaco.com.br Legal E todo mundo que trabalha lá com vocês é fã de Cavaleiros? Todos, todos, todos Tem gente de Minas Gerais, Paraná, que são colaboradores Então a gente tá assim, pelo menos em duas regiões do país Legal O conteúdo, só Cavaleiros? Só Cavaleiros, não é focado em animes, não é só Cavaleiros Vamos dizer que os integrantes do site também são fãs de outros animes Mas o forte mesmo é Cavaleiros Legal, legal João, obrigado por estar aqui com a gente Acompanhar toda essa dinâmica E essa eliminação Ou salvação Não é? Barra Barra, salvação Tem que ver o copo meio cheio Senhores, vocês assistiram a cena dos dois Eu e o João assistimos todo o processo A ansiedade fica aqui assim Vai fazer, não vai fazer De novo, grava de novo, não grava A gente não pode falar absolutamente nada É angustiante Totalmente A gente sente um pouco a tensão que eles estão passando Eu vi o pezinho do Elton sapateando ali O tempo todo João falando com ele mesmo É maravilhoso Calma, João Calma Respira, João Ele falando com ele mesmo é maravilhoso Enfim Temos um resultado Não é? Então eu gostaria que vocês Ao invés de falar quem sai Fala em quem vai pra final E por quê Pode falar aí Pode falar aí Foi perfeito ou não foi perfeito? Não tinha tempo pra ficar perfeito Vocês não tem Vocês estavam sozinhos aqui Tendo que se dirigir Tendo que se dominar Tendo que administrar aquele tempo de vocês Mas vocês dois apresentaram Coisas muito bacanas Coisas muito legais Coisas que daria pra Pra gente aproveitar Pra gente dar uma afinada Pra Mas não tava ruim Vocês nivelaram essa competição por cima agora É, João Ainda bem Então Deixaram muito complicado pra gente escolher Não sai o menos pior Sai Sai realmente Sai realmente o melhor dos dois Fica o melhor dos dois Fica o melhor dos dois Vai pra final o melhor dos dois Então foi complicado pra gente escolher esse finalista E é uma responsabilidade grande agora Com vocês dois Mas Um vai ter que seguir E o outro vai ter que ficar Faz parte do jogo Depois você anota Tem Tem Seguir Seguir é o que vai Ficar é o que Ok Quem vai pra final E quem deixa o programa Depois a gente passa na luzinha Mas quem fica Fica porque conseguiu Apresentar um resultado melhor pra gente Quem fica no programa Quem vai pra final Quem vai pra final Quem segue pra final Porque e porque Numa situação de estúdio Dentro de um estúdio Sob uma direção Ficaria sensacional Entendem? Não é uma questão Uma questão Só técnica Questão artística Feeling Também tem muito Sim Num trabalho a gente conseguiria Ó Melhora isso Melhora aquilo Daria pra render Muito mais Num trabalho Então Quem volta pra casa hoje Quem vai pra final Senhores O próximo finalista O próximo finalista Quer que diga já? Já Espera um pouquinho Depois dos nossos De novo Deixa passar o anúncio Do Vimeo aqui Agora Dança Quem vai pra final Pra disputar esse prêmio Junto com a Isa É o Elton Elton Vai pra final Com a Isa Uma disputa Muito acirrada Muito Os dois se jogaram Os dois fizeram De coração Apesar do nervosismo De ambos Do nervosismo Da gente Assistindo aqui atrás É Foi nítido Que os dois resultados Foram semelhantes Em termos de qualidade Ah cara Tá difícil Falar agora Tô feliz pra caralho Né meu Eu falei A Isa Falei que era eu e tu Na final Cara É a nossa dupla Imbatível Grande final Eu vou querer ganhar agora Não sei Agora eu quero ganhar Parabéns Elton Foi por muito pouco Por muito pouco Mas parabéns Elton E parabéns João Por chegar até aqui O João é o cara Que sai com mais prêmio Do rolê É Já ganhou o curso E é isso Senhores Na final Teremos Isa E Elton Quem vai levar Esse prêmio Quem vai levar Essas duas Bolsas de estudo Quem Elton Ou Isa Isso a gente vai descobrir Só na final João Muito obrigado Pela sua participação Aqui conosco Prazer foi meu Obrigado por estar aqui Conosco Acessem o site Cavesodíaco.com.br Confiram todo o material lá Pra quem é fã E pra quem não é fã Se você não conhece Conheça um pouco mais Saiba um pouco mais Do que é Cavaleiros do Zodíaco Que não é uma febre Mas sim É uma lenda É uma série cult já É o mesmo nível de Jornada nas Estrelas É E muita gente gosta Muita gente comenta As pessoas às vezes falam Você duplou Cavaleiros Eu falo Não, eu duplei O meu personagem morreu Na cena Mas é assim Normal Faz parte Senhores Muito obrigado Diretores Muito obrigado João Obrigado Elton Mais uma vez Obrigado João E você Muito obrigado Por nos assistir Na semana que vem Tem a grande final Muitos desafios Pra Elton e Isa Muitos Mas muitos Mesmo E nós não vamos ter mais cena fácil É cena desafiadora Mais desafiadora Extremamente desafiadora Morreu Enfim Nós nos vemos na semana que vem Na segunda temporada De Quero Ser Dublador E vamos descobrir Quem será O grande vencedor Dessa temporada Até lá Não deu Falhei Parei no caminho Tentei Foi até o fim Com o que eu tinha É fogo Poder falar agora Porque Mas Mas que bom Que o Elton e a Isa Vão poder disputar Essa final Eles são Excelentes Sabe Além de pessoas Maravilhosas Que eu pude ver Dos dois Ali dentro Dublando o cara Simplesmente incrível Eles estão mais prontos Do que eu Pra isso Com certeza Eu não Eu não merecia ainda isso Eu não tava pronto ainda Não como eles Eles merecem bem mais Na próxima terça Teremos um episódio Especial De retrospectiva Contando um pouco De tudo Que aconteceu Nessa temporada Incrível E na quinta-feira Preparem seus corações Porque às 19 horas Nós teremos A nossa final Ao vivo Participe com a gente Desta festa incrível Com direito a convidados Mais do que especiais E muitas surpresas Pra você Semana que vem Última semana de Quero ser dublador Quase que me deu uma Uma coisa que eu ia cair no chão Foi uma coisa Enfim Muita emoção Cara Isso aqui é muita emoção E é nóis Assistam Segunda temporada Do QSD Vai ter a grande final QSD no UTC QSD em todo lugar QSD na Netflix Eita porra Aí eu quero ver Aí vai ser foda Eu queria agradecer O apoio da minha família A Clarissa Minha esposa Tá segurando muito A barra De eu estar vindo pra cá Gravar A minha empresa Também que Flexibilizou Eu tinha que igual Vim pra São Paulo Fazer um trabalho aqui E estamos Fazendo um bem bolado E Obrigado Obrigado Eu tô na final Eu não vou conseguir Obrigado Obrigado Gente Obrigado